Naquele tempo em que você era pobre Eu vivia como um nobre A gastar meu vil metal E por minha vontade Você foi para a cidade Esquecendo a solidão E a miséria daquele barracão Tudo passou tão depressa Fiquei sem nada de mel Esquecendo a promessa Você me esqueceu E partiu com o primeiro Que apareceu Não querendo ser pobre Como eu E hoje em dia Quando por mim você passa Bebo mais uma cachaça O meu último tostão Pra esquecer a desgraça Tiro mais uma fumaça Do cigarro que eu filei Do ex-amigo que outrora Sustentei Do cigarro que eu filei